E a Chiquérrima, ela, dá internet pro mundo, Camila Coutinho. Mas, você vê, a gente passa esses perrengues, mas tudo bem, porque a gente tá se apresentando pro público e quer ser visto. O problema é que, às vezes, te prometem uma coisa, né, Camila? Ai, meu Deus, é minha vez. É verdade, essa foi puxada. Eu trabalho com internet há 15 anos e temos histórias boas, mas essa eu acho que é uma das mais icônicas. Eu conto pra todas as minhas amigas. Eu recebi há seis anos atrás um e-mail de uma marca super mundial aí de computadores falando que ia ser o patrocinador principal do clipe da Meghan Trainor, que é uma cantora teen americana e tal, e que a ideia do clipe era muito legal. Eles iam chamar vários influenciadores, cada um na sua especialidade, e a gente ia assinar o clipe da Meghan Trainor. Então, assim, eu, moda, ia fazer o styling, ia aparecer. Aí, um era de dança, ia fazer coreografia, o outro era cenário, maquiagem, por aí vai. E todo mundo ia aparecer no clipe. Ia aparecer no clipe. Aí, eu fiz uma reunião no Brasil, isso era pra ir pra LA, tá? Aí, eu chamei a assessoria de imprensa da marca e juntei com a minha assessoria de imprensa e falou, vamos botar pro mundo saber, né? Ascendente em Leão, eu queria que saísse em todos os lugares que eu ia fazer esse clipe em LA. Aí, elas combinaram lá, fizeram o release, mandaram pros veículos, saiu em todo lugar. Camila, participa de clipe de Meghan Trainor. Pá, pá, pá. Ótimo. O Brasil sabendo desse clipe. O Brasil sabendo. Eu adorando, né? Lá vou eu. Aí, fui eu e a Carol, que trabalha comigo, minha assessora. Aí, eram dois dias de filmagem. Primeiro dia, cadamos cedão, eles foram lá, pegaram a gente, aquele estúdio Warner Brothers Entertainment gigante, o povo grava filme. Aí, maquiaram, a gente ficou lá desde manhã esperando, e ninguém dava notícia. A gente, ah, tá, um monte de gente. E aí, passou o dia inteiro e nada de gravar a cena. Eu fiz um style de um lookinho assim, rápido, volta pra casa, com a maquiagem, nem usou. Voltou, dormiu. No outro dia, bom dia, estúdio de novo. Mas é assim, né? Hollywood é assim. Eu falei, é, deve ser Hollywood. Eu sou de Recife, tô acostumada aqui, mas Hollywood é diferente. Vamos lá. Aí, no segundo dia, sentou de novo, maquiagem, pá, 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 pá. Esperando. Chá de cadeira. O dia todinho no estúdio Warner Brothers. Aí, quando chegou no último minuto, tipo assim, última cena, falou, Camila, chegou o seu momento, agora é a sua cena, você vai gravar. E o meu papel era simplesmente pegar o tablet lá da marca, e aí ela falou assim, vou ensinar a você como é que vai ser a sua cena. A Meghan Trainor tava ali, nem falou nada com a gente só, todo mundo lá no estúdio, ela toda cheia de looks assim atrás, e eu tinha que ser style só fazendo isso assim no iPad, trocando a roupa dela. Perfeito. Aí eu dei o meu melhor, né, no iPad. Era só isso, o meu acting. Era pegar o tabletzão e meter aqui. O tabletzão também. E o dedo era um espetáculo. E o dedo, eu fiz o meu melhor dedo que eu podia, entendeu? Dedo dramático, o dedo Fernanda Montenegro. Exato, eu fiz a Fernanda Montenegro. E o Oscar vai para o dedo, o dedo de Camila que ganhou, ela ganhou. Mas vou chegar lá. Vamos lá. Aí, ação, action. Aí eu lá, tá, tá, tá. Pronto, acabou muito bem. Aí eu, ai, você sai na Hollywood, né? Aí eu virei para a Carol e falei, Carol, e aí? Ficou bom? Aí ela, come, então. Tem um detalhe, eu não sei se está certo. Mas a câmera do diretor só filmava a sua mão. Aí eu falei, Carol do céu, como é que eu vou voltar para o Brasil? Saiu em todos os lugares que eu ia sair nesse clipe. Vou voltar para a minha... Vou dizer o quê para o povo no Brasil? Que vergonha. E agora? Aí o povo desligando o estúdio, imagina, desmontando tudo. A Megan Swainer já estava descendo assim do palquinho e eu... Espera aí, Megan, volta aqui, não? Chamei a gringa. Vem aqui, moça. A moça do computador. Falei, ó, eu fui lá no Brasil, falei com todo mundo. Minha família está toda me esperando para ver nesse clipe. Eu não posso voltar assim. Então, você vai ter que dar um jeito. A gente vai ter que regravar a cena. Aí ela falou assim, como assim, regravar a cena? Regravar a cena? É. Isso, a outra... A artista, a cantora já estava no trailer. E eu falei assim, a gente vai ter que regravar, porque eu não vou voltar para o Brasil sem aparecer nesse clipe, não. Aí ela, tá bom, vou ver. Aí foi, ficou uma hora, mais uma hora lá esperando. Aí voltou, falei, vamos gravar de novo. Mentira, você conseguiu fazer voltar. A mulher voltou, montou tudo de novo. Eu levantei, peguei o tablet. Pá, pá, pá. E pronto, gravou de novo. Apareci um segundo no clipe. Literalmente, é um segundo. Não interessa, é o seu segundo, meu amor. É o meu segundo. Entendeu? Vocês ficam muito bravos. Eu não fiz contato visual, Fábio. Eu falei, fiz o meu escândalo em inglês, que era o que eu podia fazer naquela hora. Ninguém me conhecia lá, meu direito mesmo, do time. Acho que até hoje ela pensa na blogueira brasileira que ela teve que voltar para a regra. Mas a cantora saiu do trailer para gravar de novo. Voltou. Tipo, estava desmontando o estúdio. E tive o meu segundo e voltei para o Brasil. E quando ela diz segundo, você deve pensar, deve ser modo de dizer o segundo. Bom, a gente tem a parte do clipe. Para! E o mais importante desse clipe é você reparar duas coisas. Vai ter a primeira tomada, que é a mãozinha dela, que é o que seria. E tem o momento mágico de Camila. Vamos ver esse clipe. Bota aí. Acabou! Espera aí, espera aí. Vamos. Vem, bote de novo. Eu quero de novo. Porque às vezes o Brasil estava piscando e acabou não vendo. Tem câmera lenta, inclusive. Três, dois, um. É ela mesmo. Agora vi. Ah, ela é a outra. Isso aqui é ela. Isso aqui ia ser Camila. No clipe inteiro, Camila ia apagar esse mico aqui. Não, era pior. Era só a minha mão mesmo. Ah, isso aqui ainda foi um esquema. Aí eu já estou na vantagem. Tem o nariz, tem a boca, tem a mão. Sim, o hieróglifo egípcio. Você está totalmente perfeio, amada. Agora, ô Fábio, você veja que eu ajudei minha amiguinha também, porque apareceu eu e ela. Perfeito. E essa amiguinha de onde é? Da Espanha. E você depois manteve contato? Mantive, mantive. Agora, a música eu nunca mais ouvi, porque eu fiquei traumatizada. Mas eu gostei do momento levantar o queixo e olhar para a câmera. Em um segundo, ela dramática faz uma cara ótima. Eu dei o meu melhor, realmente. Mas essa história é maravilhosa, é maravilhosa. Porque é isso, gente, é um contrato. Eu vim aqui fazendo só uma palhaça, sabe? A gente tem que se impor nas coisas na vida. A Patrícia tomou as duas. Que nada, cadê o contrato dessa moça? Eu vou ligar pela hoje. Quantas vezes eu já não passei por isso? E o drama de 48 horas maquiada num trailer, aguardando a mulher. Imagina ser Milton. Eu quebrava, voava trailer, meu amor. É muito força guerreira, né? Raposa, Foxy, show daqui. Mas a lição que você tem que aprender é nunca avise antes nada. É fogo isso, né? Porque eu lembro quando a primeira vez... Mas se eu não tivesse avisado, eu não estava aqui. Porque não ia ter história boa, não ia ter confusão. Com toda certeza. Mas para a gente não passar vergonha... Porque a mulher podia ter dito para você... I'm so sorry, darling. A mulher, ela não tem como eu voltar e gastar mais um milhão de dólares para você aparecer. Ela podia ter metido essa. Quando eu ia, eu gravei Zorra Total, primeira vez na minha vida. Muito começandinho, ainda estudando, gravei Zorra. E aí, bom, avisei minha família. Vou passar no Zorra Total. Todo mundo assim, né? A família inteira se reuniu em São Paulo. A família inteira assistiu. E a família inteira não me viu porque não passou o meu quadro. Meu Deus. E aí me ligaram. Eu aqui no Rio, a família de São Paulo, e você? Eu falei, ué, é, o diretor falou que não passou por causa de tempo, mas vai passar semana que vem. Semana seguinte, todos se reuniram de novo. Sentaram para ver, não passou de novo e não passou nunca, Patrícia. Nunca mais. Porque você sabe que Maurício Sherman, quando ele implicava com alguém... Era você e o Adnê, não? Era eu e não. Essa foi uma depois que ele também... Foi depois que também não foi muito no ar, né? Não foi ao ar. Ele implicava. E aí a família inteira... E aí rolou um constrangimento, porque assim, quando você está conversando como ator, as pessoas só perguntam, você vai na novela? Você está na novela? Se você não está na novela, você não é ator. É tudo que importa, né? Você não tem nada. E aí era a minha chance de provar que eu era ator, porque eu ia passar na TV Globo. Então era assim, vai, ator, eu sou ator. Então ligue hoje, no sábado à noite, que vai passar na sua TV. E não passou. Existe isso, né? E tem uma coisa que é a maldição do editor. Então você grava, 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 e é um relance, assim. Então você tem que namorar o editor. Não, o editor e o câmera. Porque se o câmera, ele também não pega, ele está de sacanagem contigo, ele tira o teu foco no teu close. Mas o iluminador também te derruba, cara. Todo mundo te derruba. Por isso que essa técnica maravilhosa que você tem aqui nesse programa. Essa gente linda. Se não são vocês, não tem programa. Que é uma arte coletiva mesmo. Não, lógico. Mas aí você já sabe, se um dia cortarem vocês, vocês podem fazer essa técnica. Eu amei, eu vou adotar. Não, se Camila... Temos também um ator que depois de hoje nunca mais vai fazer teste de elenco com ninguém. Nicolas Prat. Tô em Malhação na reta final, vendo qual seria o próximo trabalho naquela ansiedade. Me liga uma produtora de elenco super famosa no Brasil. Eu nem sabia que ela tinha meu telefone, eu tremia quando eu atendi. Ela falou que era. Ela falou, oi, Nicolas, tudo bem? Quero te chamar pra fazer um teste pra um filme que eu tô produzindo aqui. Mas eu quero saber quando você pode, porque eu sei que aí você tá de segunda a sábado. Você acha que num domingo é legal? Falei, num domingo é legal. Tá bom, Nilo. Não gravo, único dia de folga. Beleza, então vou marcar aqui. Quando eu li era domingo de carnaval. Falei, legal. Vamos lá, que em Malhação a gente vai gravar no carnaval mesmo. Beleza. Gravei, chegou no sábado, um dia antes. Falei, ah, vou dar uma relaxada. Vou pedir um japinha. Vou pedir um peixinho cru. De boa, legal. Antes do teste. Vamos lá. Pedi, comi, legal. Relaxei. Vou, amanhã vai ter o teste. Dormir. Daqui a pouco acordo. Umas três da manhã, um pouco... Os peixes vivos aqui dentro. Os peixes vivos sentindo um coração um pouco acelerado. Fui para o banheiro e fiquei ali porque eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Beleza, e eu fiquei no banheiro de três às seis. Passaram o texto. Não consegui fazer. Então, isso era estranho. Não tinha texto. Ainda tinha essa ansiedade que ela falou, não, lá na hora a gente vê. Não dava nem para se preparar. Não dava para se preparar. De repente eu tinha ficado três horas lá no banheiro lendo. Muito bem, acordo, tomo uma ducha primeiro fria, né? Para ver se a alma volta para o corpo. E chegou algumas vezes... Nada. Nada. Isso que estava me deixando muito tenso. Fermentou. Muito tenso. Foi assim que descobriu que o átomo era indivisível. Fermentou. Fermentou. E, pô, quando você consegue colocar para fora o que está te fazendo, a alma volta para o corpo, né? Não consegui. Cheguei lá, era um lugar imenso assim. Você tinha que subir uma rampa. E embaixo dessa rampa tinha meio que um hallzinho, uma recepção bem pequena e um banheirinho pequeno. Eu já de olho naquele banheiro que eu sabia que precisaria a qualquer momento. Muito bem. Isso era mais ou menos... Cheguei lá, oito e meia da manhã, começamos o teste. O teste era uma coisa muito experimental. Digamos assim... Experimental. Tapa na cara, experimental. Era mais ou menos assim. A gente começou. E aquela coisa, aula de teatro, né? Vamos andar pelo espaço, pula a rodopia, mantém o contato visual, foi para outra pessoa, olhou aqui, vai para o meio e dança. Eu não conseguia dançar. A única dancinha que eu conseguia, eu não conseguia abrir muita perna. Ih, com medo de essas coisas. Eu lembro que formou-se uma roda, como em festa, e falou... Na hora da música, eu vou falar o nome de fulano, fulano vai. Falou, Nicos, eu cheguei no meio e fiz assim... Eu não conseguia mais nada, não dava para abrir a perna. Muito bem. E aí vinha outra pessoa, dançava com você, criava aquele clima, para que no final ali, mais ou menos uma da tarde, depois de cinco horas desse Paranauê todo, a gente ia decidir com que menino eu teria mais afinidade para fazer o teste depois dessa convivência toda. Beleza. Bateu uma hora da tarde, ia dar um lanchinho para depois a gente fazer o teste. Eu virei para o preparador e falei, cara, eu não vou ter como. Eu, na verdade, eu não preciso ir para casa, eu preciso ir para o hospital, porque eu não sei o que está acontecendo comigo, eu já tentei botar para fora. E assim, domingo de carnaval, ele já devia estar pensando, esse ator bebeu muito. E está querendo... Não, e está de ontem. Esse enjoo é de ontem, que ele foi para a gandaia, exatamente. E eu falei, eu saí da gravação ontem, fui comer uma coisa, me fez mal, eu preciso... E ele virou e falou assim, não, 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 vai lá, a gente se fala e tal. Desci ali naquele hallzinho na recepção, vi o banheirinho, entrei-me. Quando eu entrei, começou. E aí começou aquele conflito, você não sabe, sai por cima, sai por baixo. E fui liberando, fui liberando, fui liberando. E escuto os passos das pessoas, descendo, porque o catering, a comidinha era ali na recepção. Tinha o cheirinho da comida. Era ali na recepção, e a galera comendo, a galera conversando e tal, do teste, todo mundo já entrosado, desde manhã ali, já era uma e pouca da tarde. E eu ali, era aquela, a porta do banheiro, aquela porta... Sanfonada? Era desse material, mas era normal. Mas assim, essa era a grossura da porta. Ah, ouve-se tranquilamente. Eu lembro que eu... E aquela fechadura pequenininha, né? O pessoal desceu e falou, está tendo tiroteio. Peguei, meu, o que está passando? Bem na hora do bloco passar. Peguei meu telefone e botei uma musiquinha. Pum. Aquela música que assim, não faz diferença nenhuma, porque... Se não for bateria do Salgueiro, você não. Doido para o bloco passar, para dar uma aliviada no som, tranquilo. Dei uma acalmada na situação. Muito bem. Me... Eu estou assistindo a dificuldade nele agora. Você vê que ele está... Eu não sou especialista em contar essa história, é uma história que eu tive que... Não, 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 mas não é isso. Dá para ver a agonia em você. Não, baixa a pressão um pouco quando eu lembro, porque eu lembro da sensação. Mas você está bem agora. Não, graças a Deus. Eu estou... Eu estou apavorado. Está tudo controlado aqui. Me olhei no espelho, me recompus. Botei uma água assim no... Tinha vomitado também. Tinha, tinha vomitado. Tinha tudo. Tinha suado muito. Todo buraco saiu coisa. Onde tinha coisa para sair, saiu. Saiu. Tá? Beleza. E o momento de abrir a porta? E o momento de abrir a porta foi o pior. Aí eu abri a porta, né? No que eu abri a porta, uma das meninas que tinha feito uns exercícios lá em cima comigo veio e falou E aí, como é que você está? Eu preciso ir para o hospital. No que eu preciso ir para o hospital, eu escuto o preparador falar para o assistente dele assim Pedrinho, aqui, ó. E virou. O Pedrinho, que era o assistente dele, estava com a câmera na mão e iria começar a filmar o improviso das pessoas, que era livre. Eu poderia ir para a rua, no meio da rua, junto do bloco e improvisar ali. Poderia voltar para o nosso espaço. Era uma coisa bem experimental. E ele quis pegar o teu improviso ali, porra cagada. Ele achou que eu estava começando a improvisar ali. E aí o cara falou, gravando. E a menina era uma excelente atriz. E ela queria super me ajudar naquela situação. E ela puxou para ela. A menina foi maravilhosa. Só que o seguinte, ela não parou. Ela foi. Ela foi no improviso e eu também. Falei, ah, eu vou. Eu estou aqui já, eu vou. O improviso foi o seguinte. O papel passou para ela, ela vinha para cima de mim. E o único improviso que eu tinha era, eu preciso de um tempo para pensar. Eu não estou muito bem. E eu ia saindo. Eu ia saindo dela. E eu ia saindo. Quando eu vi, a gente já tinha descido a rampa e já estava no chão mesmo, onde o bloco iria passar a qualquer momento. E o pessoal indo com a câmera? O pessoal indo com a câmera. O pessoal imbuído. E sentindo. O meu era o primeiro teste, porque começou no meio ali do lanche da galera. Aqueles atores todos vindo atrás da câmera, que ele não viu o que estava acontecendo, aquela coisa toda. E eu ali no improviso com a menina, não sei o que. Eu sei que teve uma hora que a gente sentou assim, se olhou. E se beijou. Ai, coitada. Finalizou no beijo. Eu sei que aplausos. Aplausos? Aplausos. Os atores estavam assistindo. Meu Deus. O preparador também pegou a gente assim. Eu lembro que ele abraçou. Ele pegou aí eu num braço e ela no outro e ficou assim, os três coladinhos. Maravilhoso. Maravilhoso. E eu. Ok. Puta, velho. Gente, tenho que ir. Desculpa, pô. Obrigado. Tu passou no teste? Fui andando, fui andando, entrei no carro, fui para o hospital, porque no dia seguinte, segunda-feira, eu gravava a Malhação na reta final. Passei aquele domingo no Soro, no hospital. Vim para o Estúdio Globo na segunda-feira e fui gravar a cena. Aquela cena romântica, a equipe no meio do mato aqui. Pelo menos você já estava de banho tomado, ajuda. Banho tomado, dente escovado, gargarejo. Show. Cheguei no set. Marina Mosquen, que era meu pai romântico, não tinha a mínima ideia do que tinha acontecido no dia anterior, nem fiz questão de falar, né? Fizemos parte da cena e numa movimentação de câmera, reajuste de câmera, eu sei que pós-almoço, alguém da técnica virou e falou assim, rapaz, aquele salmão do almoço estava estragado, certeza? Eu, na frente da Marina. E era aquele que a alma voltou, porque o que estava me fazendo mal foi embora. Aquele pedacinho pequeno de peixe cru que estava me fazendo passar mal. Veio tudo, como uma pororoca, veio trazendo tudo. Tudo, e assim, a gente tinha acabado de finalizar um beijo que seria feito depois por uma câmera mais de cima e tinha só que refazer parte do beijo. Não, tá. Aí eu sei que eu dei um passinho, joguei Marina para o lado assim, eu não acreditei que aquele cara tinha falado realmente salmão, nunca tem salmão no almoço do Projac, nunca tem salmão. O cara falou que o salmão falou, aquele salmão estava estragado, certeza. Mas pelo menos fez uma linha, saiu o pinóquio de você. Fez uma limpa, tranquilo. Aí, gente, eu vou no camarim rapidinho, não sei se eu tinha sujado a roupa, mas precisava escovar o dente, precisava botar tudo que fosse de hortelã para dentro, de menta. Tem que ir para colurbes, tem que fazer um... Fiz aquela limpeza geral, meu telefone vibrando. Falei, ah, vou atender aqui rapidinho, produtora de elenco. Falei, nossa, vai ser educada de ligar para falar que eu não passei, né? Oi, oi, Nicolas, como é que você está? A gente ficou super preocupado ontem. Ela não estava presente, eu não estava, mas me contaram, né, que foi um perrenguezinho. Eu falei, não, foi tranquilo. Foi, eu, foi, foi, foi tranquilo. Mas tem erro meu, devia ter ficado. Está tudo controlado, estou bem, eu já estou aqui gravando. Ela, então, não, estou ligando para dar a notícia de que você foi aprovado. E eu... É, passou. Eu falei, não, você está falando com o Nicolas. Foi aprovado. Falei, que legal. Ela que é contadora de histórias da vida real. História boa, triste, alegre, maluca, mas sempre história que informa. Ana Paula Araújo! Agora, se tem um lugar que gera histórias, é o jornalismo. E você já passou de tudo um pouco. Quando eu pedi histórias, ela falou, olha, eu tenho esse hall de coisas esquisitas que aconteceu comigo. E aí eu escolhi umazinha, que aconteceu com o colega de emissora de Murilo. Ah, quero nome. Já aconteceu tudo, gente. Aconteceu de erros no ar, já fui perseguida por bicho fazendo matéria na rua. Um leque, um leque. Mas se tem um lugar que as histórias mais acontecem, são transmissões ao vivo, especialmente falando de carnaval. Aliás, eu entrevistei muito o Luciano de Mendes na Avenida algumas vezes. Com menos roupa, provavelmente. Bem menos roupa. Eu estava cobrindo o carnaval, foi o ano de 2001, há um tempo, né? Eu sempre fiz muito a Avenida e foi nesse ano de 2001, a tradição foi homenagear o Silvio Santos. E aí a gente tinha aquela preocupação de entrevistar as estrelas que iam desfilar, as estrelas do SBT, Hebe, Gugu na época. E tinham os repórteres que ficavam na concentração e os que ficavam na dispersão. Lá na concentração, no começo do desfile, ninguém conseguiu entrevistar nenhum deles. Ficou aquela pressão para quem estava na dispersão para entrevistar algum deles, até para não parecer que eu não queria entrevistar. Porque você é globo e tal. Exatamente. E a dispersão é boa porque também já acabou, passou a tensão, a pessoa já tirou uma roupa, de repente você teve o Silvio Santos de tanga. Maravilha. Vacinando, né? Com os peitos de fora. Com aquele pijaminha. Gente, não. Com aquele pijaminha bonito. É a primeira vez que teve segurança para proteger a artista da SBT. Nunca teve. Claro, não tem. Quem estava na dispersão? Eu. Naquela pressão. Aquela nuvuca, né? Tem que entrevistar alguém, aquela nuvuca. Mas o que aconteceu? Também na dispersão, como tinha muita gente ali também em volta, eles sempre pegavam o artista lá de cima do carro, naquele carvalhão, aquele... Carvalhão é aquele guindaste, né? É aquele guindaste. Aí passou a Hebe lá em cima e foi para uma área reservada e eu só vendo de longe pensando, meu Deus do céu, eu tenho que entrevistar alguém. Vai te sobrar o Ivo Landa só. Vamos sair lá de cima? Dá um choque nela. Eles iam de carvalhão circulando lá no alto com o próprio carvalhão até uma área mais reservada. Que chique isso. E aí, você estava lá conseguindo o quê? Estava lá desesperada, vamos conseguir, vamos conseguir, de repente chega o ratinho. Opa! E o pessoal do carvalhão desceu com o ratinho ali na dispersão e eu falei, é agora. Cheguei correndo, fui lá na frente de todo mundo, a imprensa inteira, estava todo mundo nessa agonia para entrevistar alguém. E comecei a chamar o pessoal da coordenação de Vivo, gente, eu estou aqui com o ratinho, pode me chamar ao vivo, que eu estou aqui com ele, vou conversar com ele e tal. Mata, mata. No que começou aquela aglomeração na época. Podia, na época podia. Em volta dele. E o pessoal do carvalhão, acho que você tocou daquele carvalhão específico e subiu de novo com o ratinho, tirou dali. Só que eu estava tão na frente, mas tão na frente, que o meu pé estava em cima da plataforma do carvalhão. Ou seja, subiram o ratinho e eu, de pendurada. Junto, de pendurada? Com o microfone, com o equipamento, que na época eu tinha fio. E quando eu percebi que estava subindo, e ainda chamando, quando eu percebi que eu estava subindo, não dava mais para pular. Não dava. Eu ia me arreitar. E aí, de repente, o equipamento me puxa assim por trás do fio, eu segurei na grade do carvalhão. Meu Deus do céu. E o ratinho, minha filha, você vai cair. Eu falei, ratinho, me segura. Quando a sua vida depende do ratinho, você está muito ferrado. Ele segurou? Sim, o ratinho me salvou. Ratinho foi maravilhoso. Ele me segurou. Calma, minha filha, eu estou te segurando. Ele é muito fofo. E aí, ele me segurou pela cintura, porque com a mão eu ia tirando todos os equipamentos para poder jogar lá embaixo, porque eu estava presa na câmera. Porque você estava com o fio, você estava com a corda. E não dava, eu não conseguia avisar o pessoal do carvalhão. Para, para, vai matar a repórter. E aí, quando eu consegui me livrar do equipamento, o ratinho me ajudou a passar para dentro do carvalhão junto com ele, para dentro do cercadinho. E aí, naquele fim de desfile, que tem ali os setores populares, o carvalhão fazia meio um desfile particular ali para o pessoal, com a celebridade, né? E foi assim, o ratinho... Eu, de camisetinho Globeleza, sem o microfone, e ele todo falando, você está bem, minha filha? Só humilhação, ratinho. E a da raça falando, vem aí o ratinho com uma moça. Camisa Globeleza, curioso isso, hein? O ratinho... De vez em quando, eu escutava alguém na plateia gritando, e olha lá aquela moça do RJTV! Ela fala, ei! Não sabia que ela era tão fã do Silvio Santos assim! Ela jogou em cima... Mas você, em algum momento, achou que ia cair real? Sim, porque na hora que eu fui subindo, eu não percebi que eu estava subindo. Então, de repente, eu senti aquele puxão do fio, do cabo. É um cabo, né? Foi desanimado. E o ratinho te firmou pelo braço? Não, por aqui, pela... Pela cintura, ele me pegou pela cintura, porque eu tinha que soltar os equipamentos. Que loucura! Ratinho salvou minha vida. Aí, perninha pra dentro, perninha pra dentro, mas a entrevista não fez, né? Oi? A entrevista não fez. Eu não fiz. Microfone ficou. Não fiz, não fiz. Mas podia ser um bom ao vivo, né? O ratinho... Não, não, uma moça suicida que está pulando do alto do Carvalhão. E a gente procurou essas imagens e não encontrou. Tá vendo? Porque não foi pro ar. Porque não foi ao ar. A Globo querendo audiência tinha que ter ido pro ar. Era a melhor parte. Tá morrendo ali ao vivo. Só mostra a coisa, não mostra o corre, né? É verdade. Tinha que ter mostrado lá. Não tem aquele negócio de que a Globo não mostra. Achei que tinha mostrado. É isso que a Globo não mostra. É isso que o povo quer ver, né? Aliás, como gostam de ver erro, né?